Não, não, senhor Miyagi, não precisa me dar nada. O senhor já me deu bastante. É verdade, estou falando sério. Não, não, não. Escolha. Ah, não, não, não. Daniel! Assim, magoar velho. Escolha. Ah, nossa. Ah, senhor Miyagi... Eu não acredito! Mas que presente! Caramba! Ai, não esquecer. Carteira nunca substitui olho, ouvido e cérebro. Ei, o que foi? Eu só estou com medo. Sabe como é, né? A competição e tudo mais. Você lembra a lição sobre equilíbrio, hein? Lembro. Não se aplica apenas a Karate, viu? A lição para a vida inteira. Vida inteira. Ter equilíbrio. Tudo vai ficar melhor. Entendeu? É, eu entendi. O senhor é o melhor amigo que eu já tive. Você... Muito bom menino também. Vai, 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 vai encontrar equilíbrio. Tá, tá legal. Eu vou. Banzai, Danielson. Banzai! 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 Tchau, tchau.